Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que vocês não vão se arrepender. Mano, tô falando sério mesmo, vocês não vão se arrepender, mano. Aqui sai videozinho sempre às 11h30, que é o Nerd React, e às 19h, que é algum vlog, algum jogo, alguma coisa... Alguma coisa nesse estilo. Enfim, então dá aquela força, aquele boto de confiança. E galera, eu tô num vídeo especial, geralmente eu não faço outro react no dia, porém é especial. O Kawan, né, faz parte aí da KG Raps, mano, inclusive eu vi o início dele, mano. Na moral, ele tinha, eu acho que um vídeo, eu fui lá e reagi ao vídeo dele, que era... Não lembro qual que era agora o Kakashi, e eu falei, mano, faz o rap do Yuno. O cara fez o rap do Yuno, depois eu lancei a Brava, faz rap, não sei o que. O cara fez, e eu, meu Deus, mano, e agora o cara me passou. Zoeiras à parte, o cara é muito bom, o grupo em si é muito bom. E agora eles estão de volta, mano. Inclusive, eu falei, cara, eu não vou conseguir reagir ao vídeo, então manda, manda, manda pra mim que eu vou reagir. E depois, quando vocês lançarem, eu lanço também. Então, mano, só sucesso. Pretendo fazer parte desse KG Raps aí também, né, mano? Vamos lá. Eu sei cantar, né? Um bando de loucos, mas somos... Ai, que merda, né? Enfim, galera, então não esquece, deixa o teu like, se inscreveu no canal. Vamos lá reagir, então, a esse teaserzinho, né? Já tamo aqui, ó. Teaser KG. Bora só tirar a musiquinha aqui, né? E só bora, família, só bora. Caraca, moleque. Deu um. Mal das produções. Deu um. Tchau. 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 Olha isso. Cara, que incrível. Mano, vai ser insano, mano. Vou reagir a todos, hein? Caraca, 12 do 12, mano. Oi, gente. Na moralzinha, que legal, mano. Olha, eu fico muito feliz, gente. Na moral, tipo, de ver a evolução do KG E, mano, querendo ou não, fiz parte dessa história aí, hein Eu fiz parte dessa história, mano Desde o rap do Yuno, hein Que é o segundo rapzinho que lançou Mas, mano, eu fico muito feliz de coração De ver alguém que, tipo, mano Eu lembro do KG, tipo, ele chegando assim Cara, mano, olha esse rap Eu acho que vai ter numa live Tipo, mano, olha meu rap Eu curti, inclusive, na época até não tinha tanta qualidade, mano Eu acho que foi do Kakashi Daí eu falei, mano, vou te desafiar aqui Faz o rap do Yuno O cara foi lá e fez depois de um mês, mano O cara fez e ficou bom Mesmo assim, eu reagi Falei, cara, esses pontos aqui melhoram E o cara foi lá e melhorou, mano Depois ele estourou Daí, pô, nasceu Não, brincadeiras à parte, eu fico muito feliz, mano Seja inscrito, seja amigo Quando, não digo me superar Porque eu acredito que não seja uma competição, né, mano Mas, tipo, quando alguém consegue ir além, mano Aquele plus ultra Inclusive, o KG Quando é que vai sair um rap do plus ultra aí, hein Rap Rap é legal, né O rap do Almeida Mano, ia ficar fora bagarai, hein Imagina Ó, fica a dica aí, né Fica a dica aí, né Descretos Rafa Nunes Inclusive, eu quero fazer uma voz aí, mano Me dá uma ponta aí pra fazer um Um rap Microfone de qualidade eu tenho Enfim, gente O KG, incrível Eu tô ansioso 12 do 12, então Cara Só sucesso pra vocês Tenho certeza que vai ser sucesso Então, gente Deixa muito like Valeu Falou KG Gang É nóis, hein Cara, eu quero as novidades, hein É nóis Fui Tá uma vida